Olá galera, aqui é o Miguel. Hoje a gente vai ver o meu minigame. O meu minigame. Ele está ligando. Dá pra ver aqui, ó. Dá pra ver aqui que ele ligou. Que ele ligou. Vamos colocar um jogo. Deixa eu colocar aqui um jogo. Que jogo vai dar? Eu achei que a gente vai jogar um joguinho. Aí a gente vai... Será três fases do Mario Bros? Tô arrumando a tela, porque eu não sei que tá ruim. Se tá ruim pra vocês. Deixa eu vir. Dá pra ver que eu tô pulando? Poff. Vem aqui. Aê. Ai, tá difícil. Isso. Ainda vez que é minha mãe. Minha família toda tá falando aqui. Só pra ali, ó. Ai, não. Iê. Vai no outro dia a dia eu vou jogar Street Fighter. Iiii. Morri. Ai. Ai, não. Tá difícil. Ai. Nossa. Ai, ai. Game over. 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 Eita Tô ruim, é, galera? Deixa eu arrumar a tela E assim, ó A tela toda Aí Não sei o que aconteceu com o meu irmão Mexeu aqui Deixou o minigame todo Isso aqui parece um Nintendo Switch Vamos deixar o meu O minigame Todo Todo Ruim Deixa eu ir aqui Ah, não Vou arrumar aqui Deixa eu ir aqui Da cima Ah 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 Eita Nossa Ah Nossa, tão ruim, gente Eu tenho pouco, não, eu jogo Ai Depois desse vídeo, gente Vai ter um outro vídeo Aqui Esse é bom vídeo, vai Esse outro vídeo Deixa eu arrumar aqui Pra vocês Verem Aê Tá bom, galerita Tá Deixa eu vir Pra trás Aê Vou aumentar aqui Vou aumentar aqui Tô aumentando o volume Olha, tá ótimo Tá ótimo Olha, olha Olha, olha Qual que é o faco Olha, tira o fogo Olha, uma estrela Ah Sevei Tô gravando Galerita, o vídeo já acabou por aqui Tchau, galerita Dá pra ver que eu vou desligar Deixa eu só mostrar o tiquinho perto Duas volem